Ai que bonitinho né? Coração, nem um pouco clichê. Ai que lindo. Ui, que isso? Vem nessa hora, provavelmente o celular tocou a letra de Akuma. Cori, Idri, Cori. Que ódio. Cori, Idri. Esperar para mais partes lá. Ela vai se juntar com todo o demônio. Isso aqui. Ela não consegue reconhecer. Você é fraca. Aprende mais um pouco. Agora ela chora. Meu Deus. Sou um vagabundo. Tô desgraçada. Ai que idiota. Lá sua menina. Eu vou expensar mais raiva. A professora. Bom dia. Bom dia. De noiva no chão. Félix. 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 Que vagabundo. Tomi. Meu Deus. Uiiii. Uiiii. Não. A gente tinha que estar desesperada, não danorizada. É. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Dois episódios seguidos. Vai passar no mesmo dia. E... Gostei. Noooooooossa. Ai gente, que linda. Que linda. Até parece que dá pra... Deixar de odiar o clube só assim. Meu Deus, é tão lindo. Gente, é muito lindo. Gente. Adorei. Ai amei.